Cristo Jesus, sua mão me dá, neste caminho que leva aos céus, ele dirige os passos meus com sua mão, poderosa mão, me faz triunfar, me fará habitar, na eternidade, Cristo Jesus, sua mão me dá, com sua sombra me cobrirá, e nenhum mal me molestará, meus pés também, não tropeçarão, os anjos, os céus, ao mandado de Deus, me sustentarão, Cristo Jesus, sua mão me dá, nada, portanto, me faz parar, nada que pode me abalar, com meu Jesus, passo a passo vou, vitória terei, coroado serei, por quem me amou, vitória terei, coroado serei, por quem me amou. Amém.